E hoje eu vou ler aqui mais uma dica do Tony Robbins, mais um passo fundamental para o sucesso e vou mostrar para você qual foi a decisão que mudou a minha vida para sempre. Você sabe qual foi a decisão que eu tomei que mudou a minha vida para sempre? Os meus resultados financeiros, os meus resultados no concurso, os meus resultados com os meus filhos, os meus resultados de relacionamento? Ainda não? Então fica comigo. Digo, aliás, se você está curtindo esse vídeo, se você está curtindo essa série, eu quero que você faça uma coisa por mim agora. Eu quero que você aperte o botão do curtir e eu quero que você comente aqui embaixo. Eu vou tomar a decisão que vai mudar a minha vida. Que decisão é essa, Paulo? Eu vou te ensinar agora. O sucesso e o fracasso geralmente não são resultados de um único acontecimento. Repito, o sucesso e o fracasso geralmente não são resultados de um único comportamento. O fracasso resulta de você não ter dado aquele telefonema. De não andar mais um quilômetro. De não dizer eu te amo. Assim como o fracasso cega essa corrente de pequenas decisões, o sucesso resulta de tomar a iniciativa de seguir em frente. Persistindo, expressando com eloquência a profundidade de seu amor. Aí Tony Robbins diz, pergunta, Que ação simples você pode realizar hoje mesmo para produzir um novo ímpeto para o sucesso em sua vida? Ei, eu quero que você preste atenção no seguinte. Ele disse, o sucesso, o fracasso assim como o sucesso, segue uma corrente de pequenas decisões. Bom, eu particularmente hoje tenho a plena convicção de que o sucesso só acontece para quem tem hábitos. Que o sucesso só acontece para quem tem rituais, para quem tem processos de passagem. Você sabe qual foi a decisão que mudou a minha vida? Eu era uma pessoa que talvez como você, tinha a mania de começar e não terminar. Na verdade eu era viciado em recomeçar. Um certo dia a minha esposa viu eu subindo, eu lembro até hoje, eu estava subindo as escadas aqui de casa. E a minha esposa falou assim, amor, você é viciado em recomeçar. Você é o seguinte, você não interessa o tamanho do desafio, pode ser difícil, pode ser o mais desgraçado dos desafios. Você encara, você não tem nenhum problema, o cara pode chamar você para qualquer coisa, você vai. E aí você vai até a metade, consegue. Mas quando você está perto de conseguir, de conquistar, você inventa de fazer uma outra coisa e não termina aquela que você começou. Alguns amigos também já tinham notado isso, mas a minha esposa naquele dia foi o ponto da virada. Ela foi minha coach naquele dia. Pessoal, e aí, naquele dia eu tive presença. Por que eu não alcançava grandes resultados na minha vida? Grandes resultados em concurso, grandes resultados financeiros, grandes resultados em relacionamentos, grandes resultados em várias áreas da minha vida. Naquele dia, ou um, dois dias depois, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de gravar um artigo da Constituição Federal por dia. A Constituição Federal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela tem 260 artigos. E eu gravei os 260 artigos. Só que é o seguinte, eu não gravei 10 artigos num dia e ficava postando. Eu gravei um artigo por dia durante 260 dias consecutivos. A decisão que mudou a minha vida foi a decisão de gravar a Constituição, mas não gravar a Constituição de uma vez. Porque eu poderia estar num dia empolgado. Eu falei, cara, eu tenho que ser uma pessoa que começa, tem meio e que tem final. Eu preciso ir até o final. E eu falei, cara, que decisão que eu posso tomar que pode mudar a minha vida? Eu falei, cara, se eu gravar a Constituição, uma coisa que ninguém no mundo fez, não é no Brasil, ninguém no mundo fez gravar a explicação dos artigos de toda a Constituição do seu país. Não conheço ninguém que tenha feito isso no mundo. Eu falei, se eu fizer isso, eu tenho certeza que sempre que eu encarar um novo desafio, eu vou até o final. Sabe o que aconteceu? Eu consegui. Se você olhar no meu canal no YouTube aqui, você vai ver que eu gravei todos, absolutamente todos os artigos da Constituição, até os revogados. Eu gravei todos. Todos, todos, todos. Querido, agora, a coisa mais fantástica que eu consegui ao fazer isso não foi ter os artigos da Constituição gravados e me tornar o primeiro professor do Brasil a gravar toda a Constituição Federal. Não foi isso. O que eu consegui na minha vida foi ter hábito. E quem consegue seguir rituais, quem consegue ter início, meio e fim, vai sempre ter sucesso. Porque quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será inevitável. Depois dessa saga da Constituição, sabe o que aconteceu? Esses foram 260 vídeos, mas eu fiz várias outras sagas. Mais umas 10, mais umas 15 sagas. Essa é mais uma delas. Aliás, se você acha difícil fazer o que eu fiz, inclusive eu fiz isso em mais de 10 estados diferentes, a gravação, porque eu viajava muito. No meio dessa saga, eu fiquei tão viciado agora no bom sentido, né? Eu criei hábito de começar e terminar, que eu fiz outras sagas. E hoje, nós temos cerca de, sei lá, quase mil vídeos liberados no YouTube por conta dessa decisão. Só que eu também comecei alguns objetivos financeiros e eu fui até o final e consegui. E já fixei novos várias vezes depois disso. Eu tive determinadas atitudes a serem tomadas no meu relacionamento e essas atitudes geraram sucesso. Ei, se você quer ter sucesso, você precisa se preocupar, você precisa estar atento aos seus hábitos, aquilo que você faz todos os dias. Então, complementando o Tony Robbins, eu vou perguntar para você. O que você vai decidir fazer hoje, todo santo dia, que vai mudar a sua vida para sempre? Eu quero que você coloque aqui embaixo. Se você quiser colocar de uma forma genérica para não se expor, não tem problema, mas escreve. Eu quero que você tenha impacto emocional nesse momento, porque para nós mudarmos a nossa mente, nós precisamos de, como diz Paulo Vieira, de forte impacto emocional. Eu quero que você, nesse momento, escreva aqui embaixo. Qual é a decisão que você toma em relação ao hábito? O que você vai fazer todos os dias, durante 90 dias, que vai mudar a sua vida? Eu fiz isso com a Constituição, depois fiz isso com o Código Civil, depois fiz isso com várias coisas. Você está vendo ali atrás vários livros, são vários livros lidos. Vários, vários, vários. Quantas pessoas às vezes falam, ah, eu li cinco livros esse ano. Às vezes eu leio 100, 150 livros, porque eu aprendi a começar a ter meio e ter fim. Qual a decisão que você toma? Esse é o passo 5 de 100 da saga da série Tony Robbins 100 Passos para uma Vida Extraordinária? Talvez a decisão que você toma é assistir esses vídeos até o final. É impressionante como as pessoas não terminam as minhas séries. Eu faço aqui a gravação e é impressionante. Sempre tem visualizações porque as pessoas vão mudando, mas são poucas as pessoas que começam até o fim. Eu, por exemplo, não me lembro de uma pessoa que foi até o fim enquanto eu gravava. Depois tiveram pessoas que assistiram de uma vez. Mas o grande desafio do ser humano é ser constante. É isso que muda o jogo. É isso que eleva você para o nível das pessoas extraordinárias. Se você tomar pequenas atitudes todo santo dia, você vai ser um profissional. O que diferencia um profissional do amador é que o profissional faz todo dia o que o amador faz de vez em quando. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos, de pessoas jurídicas, de pessoas naturais. Também sou tabelhão de notas, tabelhão de protesto. Sou professor de direito constitucional, direito administrativo, direito notarial e registral em todo o país. Sou criador do Máquina da primeira fase de concursos para cartório, do Fórmula da segunda fase de concursos para cartório e de um programa chamado Tropa da Aprovação e de mais algumas outras coisas. Eu desejo para você sucesso. Eu desejo que você tome a decisão hoje de mudar a sua vida. Se você gostou disso, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo. Eu tomo a decisão que vai mudar a sua vida. Eu passo a adotar um hábito hoje que vai mudar a sua vida. Ei, se você não faz uma coisa todo santo dia durante 90 dias, não venha me dizer que você mudou. Fazer uma coisa, uma semana, duas semanas, qualquer um faz. 90 dias seguidos, aí é que são elas. Beijo no coração, tamo junto e é isso aí. Você é muito mais do que imagina.